Hey galera, no vídeo de hoje, trouxe mais um Códigos no Brookhaven e de graça para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreva no K-Canal e deixe seu like para ajudar. Obrigada pelos 300 mil! Inscritos, eu amo muito, muito, muito vocês! Vai ter sorteio de R-U-D-U-X em comemoração aos 300 mil? Então, se inscreva no canal para não perder o sorteio. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri